Música Estamos aqui com o Carlos Carlos, aqui está difícil você andar de patins, né? Um breu danado Está difícil, não dá para enxergar nada Depois das 7 horas não dá nem para andar Já é diariamente Tem um monte de semana que acontece isso Fica em um mês Três semanas sem ligar a luz Não dá nem para a gente andar Então um mês que a luz está de jeito, aqui nada? É, um mês Estamos aqui com o Matheus, Matheus também que é morador aqui da região do Novo Horizonte Matheus, aqui um breu danado Não tem como vocês fazerem um esporte lazer aqui É, desde quando inaugurou aqui Eu ando e direto assim, praticamente todo mês Acaba a energia, fica uma semana aí com certa É todo mês que fica esse negócio assim Acaba a energia, fica duas semanas essa energia Enquanto isso um breu total É, fica aí sem poder andar É, fica aí É, fica aí É, fica aí É, fica aí